Chadwick Bosma foi um herói da vida real. É assim que Sienna Miller quer que o colega seja lembrado. Para ter a atriz em um de seus últimos filmes, ele abriu mão do próprio cachê para pagar o que ela mereceria. A morte de Chadwick em agosto de 2020 pegou a tos de surpresa. Ninguém sabia que o ator tratava uma longa batalha contra um câncer agressivo. Até porque nos últimos quatro anos, Chadwick fez nada menos do que nove filmes. Mas o que muita gente também não sabia era da generosidade do ator. E muitas coisas só vieram à tona após a morte de Chadwick. Uma delas foi revelada pela atriz Sienna Miller. Ela e Chadwick trabalharam juntos em Crimes Sem Saída de 2019. Para rodar o filme, ele queria muito Sienna ao seu lado. Mas quando ela foi sondada, recusou o trabalho. E não foi apenas isso que fez Sienna dizer não. Ela também achou que o salário oferecido não estava à altura de uma superprodução. Ela disse que só faria o filme se fosse recompensado da maneira certa. Chadwick, que também foi o produtor do filme, entrou na jogada. E foi falar pessoalmente com ela. E o que aconteceu depois disso deixou Sienna em choque. O ator abriu mão da parte do próprio cachê para que ela recebesse o que achava justo. Para a atriz, a atitude foi surpreendente. Sienna, que já era grande fã de Chadwick, ficou ainda mais encantada. Como não viu a atitude como exibicionismo, ela guardou isso em segredo. Mas quando o ator morreu, ela achou que era a hora de dividir essa história com os pais. Em vida, Chadwick já mostrava que era uma pessoa diferenciada. Nas horas vagas, o ator visitava crianças internadas. E levava sorrisos e esperanças. Sem que ninguém te confiasse que ele travava a própria batalha. Você enxerga que era um grande ator e, acima de tudo, um grande homem. Foi ou não foi um herói da vida real? Diz aí. Valeu, Chadwick Bosman.